Glória a Deus, óbvio de Deus e Abraão Deus sabe que Chocó ele se encontra neste lugar Abraão foi emolar seu filho Isaac Em um lugar chamado Monte Moriá Ao chegarem no local do sacrifício O menino disse, pai, aqui está a leia e o fogo Mas o cordeiro onde está? E Abraão com o coração cheio de fé Olhou para a face do menino e respondeu Meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá Deus proverá, Deus proverá Ó meu filho, o cordeiro Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Ó meu filho, o cordeiro Deus proverá Ó aleluia, Ele está provendo Nessa noite, na minha e na tua vida Continua adorando a esse Deus filho É chegado o momento do sacrifício Abraão atou seu filho Sobre a lenha e o fogo Para o emolar E este é a voz do Senhor, abrador Abraão Dizendo Abraão, Abraão Abraão, não faças mal ao milho Tudo isso para a glória do Senhor Deus proverá, Deus proverá Ó meu filho, o cordeiro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ó meu filho, o cordeiro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ó meu filho, o cordeiro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ó meu filho, o cordeiro Deus proverá Ó meu filho cordeiro Deus proverá Abraão, Abraão